Olá galera, estamos aí com mais um vídeo no canal e hoje estamos mostrando para vocês aqui mais um pouquinho de um vídeo com um Black Ray, detector que funciona pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, esse Black Ray, ele já sofreu viagens, muitas espancadas, bateu para lá, para cá, não sei se ele está 100%, mas hoje a gente vai trabalhar um pouco nele. Aqui, eu coloquei esse cadarço aqui pessoal, de um calçado para prender aqui, porque o circuito do aparelho, ele é todo eletrônico e a gente prende ele, depois dele todo pronto, depois de tudo soldado, a gente vai instalando um pouquinho de, vai passando um pouco de silicone, para manter o aparelho firme, né pessoal, porque você vai soltando soldado aqui, soldado ali e a gente nem sabe como é que está o aparelho no final. Agora, a gente vai dar uma olhada, porque com tudo que ele passou, provavelmente ele não esteja mais funcionando. Se ele não estiver funcionando, a gente promete que vai arrumar. Quero explicar para vocês galera, olha aqui, esse aparelho ele trabalha com vários circuitos integrados e vários componentes eletrônicos, vocês podem ver aí, vou ver se consigo dar zoom, o que que eu faço, para ver como é que fica melhor, olha aí. Vocês podem ver, são vários componentes, vários capacitores, resistores, enfim, uma série de componentes para que ele possa trabalhar certinho, para que ele possa localizar os objetos enterrados, ele tem uma série de componentes, aí ele tem aqui também um alto-falante, um mini alto-falante para fazer um certo som, dependendo do que ele detecta, ele muda de som, se é ouro, se é prata, se é algum outro objeto, ele pode localizar um objeto grande enterrado, talvez um motor de um carro, algumas coisas assim, pode conseguir localizar. Gente, esse aparelho está bagunçado, porque ficou sofrendo viagem, mas eu vou ver se ele vai funcionar. Se ele não funcionar agora, eu vou voltar a consertar ele, eu consigo fazer ele totalmente novo, tá? Vamos ligar aqui, essa pilha, essa bateria, bateria de 9 volts. Esse aparelho trabalha com duas baterias, mas ligando uma, pode ser que eu já tenha um sinal. Vamos ver se pelo menos vai acender o LED, alguma coisa, vou ligar uma bateria só, a princípio. Vamos ver aqui. Ligando desse lado, não acendeu nada e também está quietinho. Agora, vamos ligar do outro lado, porque pode ser que a bateria está nesse plug, pode estar no outro também. Temos que testar o outro plug, cada plug é independente. Olha aí. Olha o LED. Está vendo, pessoal? Tem pessoas que acham que o aparelho não funciona. Inclusive, teve gente que comprou o aparelho de mim aí e mandou para cá pensando que não funciona. Dá uma olhada aqui. Está vendo o LED? Observa aí. Ficou quieto, né? Vou botar a mão aqui. Está quieto. Vou botar a mão aqui. Está quieto. Ah, deu sinal. Vou aproximar alguma coisa dele aqui. Agora, eu vou colocar a antena nele. Vou colocar a antena para nós ver. Vamos ver qual a mudança que vai dar. Perceba aí, pessoal. Com a antena colocada. Está com a antena. Agora, eu vou colocar mais o plug. Olha como é que ele fica, gente. Se esse aparelho, você estiver andando num sertão, numa montanha, no meio do mato e começar a ver esse sinal, você sabe que tem um objeto próximo a você e enterrado, gente. Agora, se caso você estiver andando em algum lugar e ele está assim, quietinho, apagado, sem barulho, sem nada, então significa que não tem ouro enterrado por perto, gente. Então, eu quero que vocês entendam, pessoal. O detector, ele funciona, mas não é um detector que vai fazer ouro, ele vai achar ouro, tá? Ele vai achar. Agora, eu vou ligar a outra pilha. Você viu que com uma bateria, você já pode trabalhar. Agora, eu vou colocar duas. Já arrancou. Escuta aí. Agora, é outro barulho, tá? Deixa eu tirar o celular aqui. Vou mostrar para vocês bem perto, para vocês poderem ouvir. Escuta aí. Totalmente diferente, né? Com duas baterias. Ó. Agora, eu vou passar a minha caneta perto da antena. Viu a interferência? Não pode bater nela. Ó. Esse aí também é um Black Ray. Então, pessoal, é assim. A interferência no celular, tá? É um aparelho bom. Só que muita gente pensa que o detector vai achar ouro aonde não tem. Não, ele não faz ouro. Você vai ter que procurar achar lugares aonde seja... Lugar que tem história. Lugar que é possível encontrar ouro, né, pessoal? Você vai ter que fazer as suas buscas. Ir longe. Pegar... Enfrentar matões. Que nem eu enfrento aí. Sertão. Agora, eu vou tirar uma bateria. Tirei uma bateria. Ele ficou quieto, tá? Agora, eu vou tirar... Vou colocar essa e vou tirar outra. Olha lá. Já ligou. Acendeu? Agora, eu vou deixar só com aquela. Olha lá. OLED. OLED. Então, você marca aí qual das baterias... Faça uma tinta da cor que você quiser aqui, ó. Nessa tampa aqui, ó. Pra você ter noção de qual bateria vai mudar o som. Vai mudar o barulho. Vai mudar o jeito de pisca. É o LED. Porque ele realmente funciona, gente. Só precisa de alguém que pegue ele e vá pra montanha, pros matos, em busca do tesouro. E a gente vai deixar ele bem caprichado. Vocês podem ver, ó. O aparelho... A antena é móvel. Mesmo que se você quebrar ela, você pode colocar outra. Qualquer tipo de antena, você pode colocar aí, tá? A antena é boa, resistente. Mas é móvel, tá? Você pode tirar a antena e colocar o que você quiser. Pode guardar no bolso, tá? Dois plug. Esse fio aqui a gente vai isolar ou colocar em outro sentido. Porque esse aparelho tem várias formas de trabalhar. Com muitas megahertz. Então, gente. O que eu quero deixar claro pra vocês é que funciona. Ele funciona. Só que, como eu digo. Não vai pensar que você pega um aparelho desse aqui e sai em qualquer lugar e vai achar alguma coisa. Tá? Aqui dentro, vocês viram que ele tá acendendo o LED. Tá piscando. Tá trabalhando. Tá dando sinal. Se eu aproximar da TV, faz um barulhão. Se eu aproximar do computador, faz também. Se eu aproximar da rede de luz, faz também. Se eu aproximar de um pente ou de uma caneta, faz. Se eu levar lá no meio do sertão, lá no meio do mato, no rio. Como eu quero ir hoje de tarde, se for possível, colocar a tampa dele. Fechar com essa parte aqui. Se eu for em qualquer lugar, no meio do mato, na granja, no interior. Onde as máquinas não trabalham muito. Por exemplo, mata virgem. Por exemplo, mata virgem, beira de rio, lugares diferentes. Você pode encontrar um grande tesouro com um simples detector. E hoje, esse detector aqui, ainda está barato, pessoal. De R$ 2.700, a gente baixou um pouco o preço desse aparelho. Para em torno de R$ 2.000, R$ 2.300, com um frete pago. Frete pago, gente. A gente está mandando ele por R$ 2.200, R$ 2.300, com um frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Gente, desculpa aí, com um pouco de tosse. Mas quero deixar claro para vocês. Esse aparelho, ele funciona. Vocês viram que ele funciona? Deixa eu só colocar ali a antena. E vocês podem ver que ele não é igual ao AKS. A AKS, a antena é morta. A antena do AKS não tem sinal. Olha aqui. Agora, vocês estão vendo o sinal que está dando aqui. Agora, eu vou colocar o dedo aqui onde vai a antena. Só o dedo. Olha no LED. Está vendo, gente? Onde vai a antena. Certo? Agora, eu vou pegar isso aqui. Sem esticar a antena. Só ela. Olha ali. Já acelerou. Porque a antena capta. Agora, eu vou colocar o dedo na antena. Lá na ponta. Onde vocês possam ver. Olha, gente. Eu vou virar a antena para trás para vocês verem tudo. Olha aqui. Olha o dedo. Tá? Para você ver que a antena dele funciona. Ele é um aparelho completamente vivo. Tá? Energizado. Trabalha com... Agora, eu vou colocar... Olha a minha mão. Passa a mão lá. Olha a minha mão. Olha o LED quando eu passar a mão lá. Eu não estou encostando. Só estou aproximando. Olha. Aqui a mão. Ele está captando a minha mão. Agora, eu vou tirar o CD perto. Agora, eu vou passar a mão aqui uns 80, 90, 50 para 5. Olha a sombra da minha mão, gente. Bem devagar, né? Agora, eu vou me afastar. Já ficou ligeiro. Agora, eu vou voltar. Estou longe. Mas, ele está sabendo que eu estou ali. Estou me afastando. Agora, olha. Mais perto. O LED. Parou praticamente. Tá? Agora, na antena. Incrível. Agora, vou colocar aqui, olha. Duas pilhas. Duas baterias. Tá vendo? Agora, olha. Basta aproximar a mão. Olha. Olha. É incrível, galera. Esse aparelho é bom. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. E vocês que querem conhecer o Black Ray, tem todo o direito, tá, pessoal? Entra em contato. Conversa comigo. Vou deixar na descrição do vídeo no WhatsApp aí. Tá ok? É só entrar aí e falar com a gente. Um abraço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não esqueça. Vai lá no canal. Artes Detector Máquinas. Vai achar muitas coisas. Vai no canal. Minha Casa é a Estrada. Também vai achar muitas coisas. E vai lá no canal. Artes Máquinas, tá? Você pode chegar em Artes Máquinas ou Artes Detector Máquinas. Vai me encontrar. Beleza? E também tem o canal Cursos Grátis. Um abraço. Muito obrigado. Tchau.